e a Maior a maior de X da rede da era onde vai mudar e se você não é inscrito se inscreve nosso canal para você comprar nossos próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito na verdade a maior já mudou ela precisou fazer alguns ajustes para corrigir algo que eu sempre mencionei nos vídeos para você essa a partir do momento que era que começasse as colheita dos dos Farms com aquele rendimento expressivo que era o foco da maior naquele momento chamar investidor para rede o toque Max iria corrigir iria corrigir forte de fato já tinha iniciado essa correção então exagiram rápido para tentar compensar isso tentar conter essa correção e dar um certo valor ao token a longo prazo e também no curto prazo porque não o que muda a gente vai conferir nesse vídeo isso é de fato um ajuste bem interessante para quem tá investindo na e esse é o meu rendimento que obtive até agora com o meu farm aqui na era um de zero ponto aqui na maior né 0.63 0.62 mais ou menos porque eu havia deixado um pouquinho para cobrir as tarifas porque a gente sempre tem que deixar para cobrir as tarifas da rede então o rendimento foi muito bom pelo menos aí uns 230 dólares já obtive de rendimento até agora mas esse rendimento mudou e aqui a gente consegue entender exatamente como é que mudou como que é que a tá ajustado esse processo de bloqueio a gente precisa procurar muita informação eu vou deixar um artigo para vocês lerem todas as as outras que foram foram feitos mas olha só se a gente vinha aqui até na opção de de max bloqueado por exemplo olha só nós temos essas informações aqui que ele tá sendo liberado de maneira linear então cada mês é liberado uma porcentagem para gente se vocês analisarem né vocês vão ver que a gente vai receber de maneira linear esses tokens bloqueado e você pode decidir se você pode vender se você pode fazer alguma coisa ou não agora tem ajuste no farm também que é o que a gente vai fazer agora a gente vai tirar do farm normal e mover para o bloqueado e aí tem alguns ajustes que vocês vão acompanhar a gente entendeu essa questão né a partir do momento que tu faz a sua colheita dos seus max bloqueado você pode jogar ele para este ou você pode manter ele na sua carteira manter na sua carteira tem um ponto bem interessante que a gente vai comentar após a gente fazer esse processo vamos conferir então como a gente tirar do farm e isso basicamente processo de desfazer a nossa liquidez Lembrando que não tem tarifa no momento justamente para que as pessoas possam fazer esse ajuste nós vamos bloquear porque era onde para mim é longo prazo muito longo prazo não é nem para esse ciclo que eu tô apostando na era onde é para o próximo ciclo eu sei que vai corrigir isso é importante que você saiba se o mercado entrar no inverno cripto é onde vai corrigir tu pode ter promoção de áudio para todo o canto mas não importa para mim tá para mim é para longo prazo é uma aposta para o próximo ciclo então o que importa de fato é que eu tenha sempre cada vez mais a hora de na carteira então o ponto interessante da gente observar faça isso somente com investimento que você não vai precisar no dia seguinte que não vai te fazer falta correto entendemos essa questão então então vamos lá pessoal vamos para farm chegamos aqui no farm nós vamos ter essas informações aqui aqui olha só o total bloqueado vocês podem ver que diminui um pouco vamos então sair do nosso farm né o nosso farm aqui de mil dólar né vamos encontrar ele aqui aqui ó vamos então clicar em withdraw agora vamos colocar o máximo e vamos clicar então em withdraw mais uma vez agora nós vamos confirmar no nosso óleo Ok transação foi concluída agora a gente vai fazer o que nós vamos fazer o steak mais uma outra vez a nossa liquidez já tá tudo certinho então nós vamos clicar em steak e vamos olha só agora a gente vai marcar bloqueado tá vamos traduzir aqui para que a gente possa entender do que se trata essa opção bloqueada tá você não pode apostar em cima de uma antiga posição de fazenda com antiga recompensa LK Max recompensa bloqueada Lembrando que isso só vale para o bloqueado tá essa opção a gente se desmarcar no normal então a gente pode jogar em cima aumentando então nosso faro mas no bloqueado que é o que eu vou fazer agora você não pode fazer isso eu havia feito desbloqueado porque naquele naquela visão naquele momento a minha ideia era apenas pegar o e o Max e converter para ela é minha opção ainda conforme for desbloqueando a minha intenção continua a mesma usar esses Max desbloqueado a partir do momento desbloquear converter para ela demais eu tô aqui de longo prazo então eu quero aproveitar esse rendimento mais interessante para aproveitar esse rendimento mais interessante a gente precisa bloquear bom temos então esse bloqueio vamos passar o mouse aqui para a gente entender ao selecionar a recompensa bloqueada né depois de multiplicar da fazenda terá uma multiplicação que pode ser usado imediatamente para adicionar liquidez ou colocá-lo na fazenda Max será desbloqueado depois de um ano preste atenção neste aqui depois de um ano vai ser bloqueado por um ano ou seja a gente tá colocando digamos que você coloque hoje em dezembro só em dezembro de 2022 você desbloqueado isso tem um ponto bem negativo que é qual será o preço do Max lá em dezembro de 2022 será que ele vai estar nessa faixa de preço aqui vai estar dez vezes mais do que isso ele vai estar dez vezes abaixo disso então esse é um ponto bem interessante você deve analisar então por isso que é um ponto que você deve fazer somente esse processo de bloquear se você entende que a maia e a rede da era onde tem futuro feito isso você entendeu que é um projeto que você confia que tem futuro tudo certinho perfeito vai bloquear então a partir desse momento o que que acontece vai sendo desbloqueado então 17 por cento nos quatro primeiro mês e 16 por cento nos últimos dois meses então vai demorar seis meses ainda para fazer essa liberação completa o que significa que a mas tem um ponto positivo desse bloqueio eu já vou mostrar para vocês calma aí a gente já vai mostrar falar qual o ponto positivo nós temos esse ponto negativo é negativo sim a minha visão é um ponto negativo mas a vamos falar do ponto positivo também eu já tinha que bloqueado eu preciso retirar esse bloqueio aqui também né senão a gente não consegue então é isso daqui que tá acusando aqui no meu farm eu já tinha um farm menor bloqueado eu preciso desfazer dele dentro dessa opção aqui então se você tiver e aparecer aquela mesma mensagem para você é porque você já tem um farme bloqueado então você precisa desfazer esse bloqueio para você adicionar mais caso é seu interesse muita gente já bloqueou logo de cara tá então você só precisa desfazer fazer novamente o pessoal tá pedindo pessoal da hora de estar pedindo para fazer esse processo você desfazer e fazer novamente inclusive remover a tarifa então o ideal é que você de fato faça mesmo que você já colocou bloqueado vai tira dando tira do do farm e coloca no farm na mais uma vez para que passa a valer então para você essa opção de bloqueio pelo menos o pessoal tá pedindo para fazer isso eu acredito que seja de fato uma necessidade para que você possa aproveitar então esse rendimento porque mudou se você percebeu que mudou os ajustes de APR eu acredito que só vai passar a funcionar a partir do momento que você fizer essa configuração bom então entendemos a questão do farm né você precisa tirar retirou do steak independente ter bloqueado ou não tá bloqueado e joga no steak novamente mesmo se você não quiser bloquear 84% de APR é um bom APR sim mas aí neste caso né não sei se é viável para você fazer esse processo aqui ou você já ir direto para a carteira da maior por exemplo e já deixar a sua era um dia em steak por lá depende aí do que você quer né mas a gente já vai ter algo interessante que eu vou comentar com você sobre esses lcamex bloqueado então vamos lá agora a gente pode fazer então o nosso steak olha só clicamos no máximo e vamos clicar em steak ok a gente acabou então de fazer o processo que a hora onde está pedindo qual é a parte boa eu falei da parte ruim é que a gente não vai saber quanto é que vai estar o preço do do Max lá em 2022 final de 2022 mas sabe qual é o ponto positivo é que tanto é onde como esse lcamex bloqueado vai ter uso dentro da plataforma da Maia ou seja não é todo mundo que vai pegar vai sair vendendo aparentemente pelas primeiras informações preliminares que a gente tem a gente apoia poder usar esse lcamex bloqueado para ganhar outros tokens de projetos lançado dentro da rede tá era onde e que vai passar aqui pela maior ou seja uma pude steak algo parecido que a gente tem lá na Pancake swipe por exemplo para que a gente possa ganhar então se os outros tokens lançados dentro da Maia ou seja uma coisa leva a outra e aquela renda passiva de dinheiro fazer dinheiro você pode fazer aqui agora na hora onde também o primeiro projeto está chegando de metaversão para a Maia e aí a gente vai trazer mais um vídeo para atualizar vocês você já conhece né o projeto passou lá para o launchpad ele vai chegar aqui também e a partir desse momento que chegar aqui a gente vai ver o que a gente consegue fazer então com esses lcamex bloqueado e com nossas Elrond para obter então esse token que é um belo projeto aí da rede Elrond então pessoal essas são informações positivas na minha visão no conjunto geral como a gente pode dar um uso então para esse lcamex bloqueado ponto bem positivo porque o rendimento ele tá muito interessante rendimento ele tá bem elevado pode dar um bom uso para os seus lcamex bloqueado tu pode também jogar para ganhar mais Max aqui tu pode fazer o que você decidir com esses lcamex o que você não pode de fato é vender você não vai conseguir vender eles menos de um ano no caso você opte por fazer o bloqueio então esse era o processo essas novidades da rede da Elrond acho que a maior novidade de fato a gente poder dar uso a esse lcamex bloqueado e a gente continuar obtendo um alto rendimento de fato para quem acredita no potencial da Elrond para quem não acredita acho que ficou um pouco complicado a questão mas ainda tem um pouquinho de rendimento 84 por cento vai talvez estabilizar ele provado 50 por cento Ok é um bom rendimento também que dá para participar dá para você fazer a sua renda passiva também em uma plataforma que tem se mostrado ser bem confiante então vou deixar todos os links informações no primeiro comentário fixo para vocês bom era essas informações que a gente trazer para vocês de momento sobre a Elrond e a rede e a maior também se você não é inscrito se inscreve no nosso canal para se acompanhar nos seus próximos vídeos telegram Instagram e Twitter estão no primeiro comentário fixo a gente se vê e se inscreve no próximo vídeo até mais